Conhecendo as possibilidades de iluminação aqui no V-Ray. Você conhece essa Mesh Light? Gente, aqui você encontra a possibilidade de pegar qualquer objeto agrupado no SketchUp e transformá-lo em uma fonte de luz. Por exemplo, você pode fazer aqui uma face, criar um movimento para ela, seja curvo, seja reto. E então você agrupa. Em seguida, você pega esse grupo, clica aqui nesse ícone do Mesh Light que automaticamente foi ativado. Veja que ao clicá-lo, vai aparecer essas linhas pontilhadas. Significa que esse objeto se transformou em uma fonte de luz. Observe que o lado branco da face irá emitir uma luz do objeto e o lado cinza não. Nesse caso aqui está lembrando até muito uma Plain Light. Se entrarmos nas configurações dela, clicando aqui no Set Editor e clicando nesse ícone com a lampadazinha, veremos aqui configurações muito parecidas com as demais luzes, como a intensidade, que você pode aumentar e diminuir a intensidade. A cor, você pode escolher diversos tipos de cor. E a questão de você poder torná-la invisível ou não na nossa cena. E a questão de você poder torná-la invisível ou não na nossa cena. O que é isso?